Os pacientes passaram por uma triagem para identificação dos problemas oculares, cadastro e exames, como biometria, medição de pressão arterial e glicemia. Em seguida, cerca de 1.100 pessoas foram encaminhadas para a cirurgia de catarata, realizada gratuitamente pelo programa Saúde em Movimento. Bem louco eu vejo qualquer coisa, agora para perto fica aquela nuvenzinha. E agora, graças a Deus, está tudo bem. Pelo menos 6 mil atendimentos foram feitos em pessoas entre 40 e 59 anos. de São Francisco do Conde e região. Para aquelas acima de 60 anos, o número foi ainda maior, cerca de 7 mil. A etapa de São Francisco do Conde foi muito especial. Nós ultrapassamos 15 mil procedimentos realizados entre consultas, exames e cirurgias. Tivemos a etapa dividida em três fases, beneficiando os pacientes acima de 60 anos, identificando os portadores de catarata, também beneficiando a faixa etária de 40 a 59 anos, identificando aqueles portadores da vista cansada, chamada presbiopia, e aí outras patologias que foram identificadas, como glaucoma, retinopatia diabética, e também as crianças dos pré-escolares.